Como a gente pode ser mais feliz em 2023? Bom, todo final de ano é a mesma coisa. A gente coloca várias metas no papel, finge que vai dar conta e no final das contas nunca dá conta. E eu utilizei muito a palavra conta nesse comecinho de vídeo. Minha professora de português do ensino médio deve estar muito brava. Afinal, o nosso objetivo aqui é ser feliz e não falar gramaticalmente correto. Porque até a dicção tá falhando. Pra conseguir essa resposta, eu quis explorar um meio tecnológico novo. Afinal, se todo ano a gente tenta e não consegue, eu acho que a culpa pode ser da ferramenta. Então, vamos mudar de ferramenta e achar um caminho diferente. No caso, eu perguntei pra inteligência artificial chat GPT o que a gente pode fazer pra ser mais feliz em 2023. Dá uma olhada no que ele respondeu. Defina metas pessoais e profissionais realistas e trabalhe pra alcançá-las. Isso pode dar a você um senso de propósito e satisfação. Meio genérico isso aí, né? Mas faz sentido. Não dá pra falar que é mentira. A segunda dica é uma coisa que já me pegou aqui. É uma coisa que eu já vou me comprometer a não fazer. Porque, assim, não sou esse tipo de pessoa. Mas vamos ler pra compartilhar com a galera. Mantenha uma rotina saudável. Vou tentar. Incluindo exercícios físicos irregulares. Vou tentar. Uma dieta saudável e tempo suficiente pra descansar e dormir. Essa última eu acho que eu consigo. Vamos lá pro terceiro passo. Cultive relacionamentos saudáveis e positivos com as pessoas ao seu redor. Isso inclui se comunicar de forma eficaz e expressar gratidão pelas pessoas da sua vida. Ah, isso aí é fofinho, né? Curti. Vamos pro ponto número 4. Faça o que você ama. Encontrar atividades que você acha prazerosa e que lhe dão uma sensação de realização. Isso pode aumentar a sua felicidade. Gente, mas essa inteligência artificial dá umas lições de vida bonita, né? Quem diria, Sr. Elon Musk? Quem diria? O ato número 5 parece que é o número 3 repaginado. Mas vamos ler junto. Pratique a gratidão. Tente se concentrar nas coisas boas da sua vida e expressar gratidão pelo que você tem. Afinal, ninguém quer ser ingrata igual a Renata, que trocou meu amor por uma ilusão. Latino. Sabe as palavras. Isso pode ajudar a mudar o seu ponto de vista e aumentar a sua felicidade. De fato, é uma dica necessária. Vamos pro ponto número 6. Aprenda a lidar com o estresse de maneira saudável. Isso pode incluir práticas de relaxamento, como yoga, meditação ou exercícios de respiração profunda. Tá aí uma coisa que eu realmente acho maneira. Tinha uma época que eu fazia meditação, era legal. Só que assim, não sei se vocês têm TDAH, porque eu tenho TDAH. E a ideia da meditação é você não pensar em nada, tá ligado? Isso é impossível pra uma pessoa com TDAH. O nosso cérebro não desliga, a gente fica pensando no mundo, tá ligado? Mas enfim, é bom. E agora o último ponto, né? A última dica dada pela inteligência artificial é essa daqui. Aceite a incerteza da vida. Gente, a primeira frase já deu de patada na minha cara. Tente se concentrar no que você pode controlar e aceitar que o que tá fora do seu controle, você não pode mudar. Isso é muito sábio. Sério, isso aqui é muito inteligente. Isso pode te ajudar a reduzir a ansiedade e o estresse. Verdade, não tenho que discordar disso. Mas e você, o que achou dessas dicas? Escreve aí nos comentários, vamos bater um papo por lá. Quem sabe lá a gente não constrói as nossas próprias metas pra 2023. Beijo, valeu, falou, tchau. Vrá.